Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Há pouco mais de dez anos, o biodiesel passou a fazer parte do dia a dia dos transportadores rodoviários de cargas. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor e consumidor desse tipo de combustível no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. E a produção crescerá ainda mais. A partir de dois mil e dezessete, a mistura de biodiesel subirá para oito por cento, chegando a dez por cento em dois mil e dezenove. O combustível renovável, quando comparado ao tradicional, tem muitas vantagens, principalmente na redução das emissões de poluentes. Mas, no Brasil, após a chegada do novo diesel S10, em dois mil e treze, muitos caminhões passaram a ter problemas no sistema de alimentação. Com menos enxofre e mais biodiesel, o combustível pode degradar se for mal armazenado ou adulterado. Cria um limo que entope tudo. Agora, o desafio dos cientistas brasileiros, como os pesquisadores da Embrapa, é criar novas plantas e aditivos capazes de melhorar o óleo. O tema é tão importante que no Congresso Brasileiro de Biodiesel, realizado dias atrás, foram apresentados mais de setecentos estudos. Em poucos anos, a meta de vários países é produzir óleo diesel a partir de várias fontes, inclusive água, lixo, esgoto e gases poluentes. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui, todo dia, tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de cem anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.